Quantos gols você já fez no Palmeiras, mano? Eu consigo entender. Você fez muito gol no Palmeiras, mano. Eu perdi a finalidade da Libertadores, mas o meu golzinho tá lá contra eles. Eu perdi, mas... Qual que é o time que você gosta de jogar contra? Que você fala, vai ser gostoso, assim. Pô, mano, eu juro por Deus, eu gosto de jogar contra o Palmeiras, mas não pela rivalidade, porque, pô, é um time grande, mano, é o Palmeiras, mano. E tá com o time forte pra caramba. Tá com o time forte, os caras são bons pra caralho, mano. Tem jogador bom pra caralho. Pô, tu vim aqui em Itaquera jogar contra o Corinthians, é muito fera, pô. Tá ligado? Campo bom, torcida dos caras cantando, me xingando, tá ligado? Eu jogar na Vila depois de mal tempão, pô, é muito fera, tá ligado? É bom a torcida dos caras xingando? E eu também gosto de jogar no Nordeste, mano. Eu acho irado pra caralho. O clima, né? É, muito fera, mano. Jogar contra o Fortaleza, contra o Ceará, assim, tá ligado? Eu acho fera. Contra o Vasco. Contra o Vasco também gosto, mano. Isso a gente só ganha. É, e por isso que eu perguntei assim. Tu é vascaíno? Nunca. Sou corintiano, pô. Só que eu não sou tão corintiano igual a ele. É, né? Ele é muito corintiano. Ele é absurdo. Chato, sabe? Eu tenho uns amigos corintianos também que é chato pra caralho. Mano, todo torcedor igual a ele, assim, é corintiano chato. Eu não sei quem que é pior, se é o flamenguista ou o corintiano. Porra, mano, o flamenguista também é chato pra caralho, mano. Mas chato, assim, de torcedor, né? Mas é muito chato, mano. Não, não, não. Tipo assim, porque o flamenguista irrita ganhando e perdendo. Isso.